Olá, meus irmãs, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. 16 de julho, comemoramos Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário. Nossa Senhora do Carmo, os primeiros monges, os primeiros camelitas em fins do século XII. Depois de Cristo, mais de dois mil anos depois da vida do profeta Elias, dedicaram a formar uma comunidade no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é conhecidíssimo pela sua beleza. O nome significa jardim. Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados que caçados da violência e injustiça daquelas guerras para conquistar a Terra Santa. Das mãos dos muros, ali se refugiaram setentos de uma vida mais autenticamente evangélica. Atraídos ao Monte Carmelo, pelas formas e tradições do profeta Elias. Ali, fundaram uma capela e em torno dela construíram seus quartos ou celas. Isto foi por volta de 1555. ou por volta de 1655. Desculpa aí. Dedicaram-se a sua vida de paciência e reparação pelos abusos dos cruzados. exercitaram-se na prática da oração e união com Deus. E a trabalhos manuais escolheram Elias como pai espiritual e exemplo de vida monástica da oração e testemunho profético. Em meio a um mundo dominado pelas injustiças. Congregas consagrados a Maria. Dedicaram-se a uma capelinha à Virgem Maria e, sob a sua proteção, imitavam as suas virtudes. Chegaram a Maria e chamaram Maria de Senhora. Do lugar, segundo a sua, os seus costumes. Feudais e redeiram ali serviço de dedicada à devoção dos primeiros camelitas. Os peregrinos e cruzados que os visitaram começaram a chamá-los irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. E reconhecimento mais ou menos no ano de 1209. Os irmãos decidiram formalizar a sua vida. Pedindo uma regra de vida ao bispo Alberto, patriarca de Jerusalém. Ele lhes escreveu uma regra muito simples. Com o tempo, quando já na Europa viajaram a Roma para apresentar ao Papa o pedido de aprovação da nova ordem. No ano de 1226, o Papa Honório III concedeu a aprovação, a ordem com esta aprovação. Os irmãos viveram com o ideal de seus unirem continuamente ao Senhor. A toda a... E em cada obra, há exemplo de Elias, seu pai espiritual, e de sua mãe, protetora, a Virgem Maria, mãe de Deus e mãe do Carmelo. Divisão e perseguição. No ano de 1235, os muros fizeram uma perseguição contra os cristãos. E por isso, os camelitas dividiram-se em dois grupos. Um que permaneceu no Monte Carmelo. Os monges foram massacrados e o mosteiro incendiado. O segundo grupo fugiu-se na Sicília, Creta, na Itália e finalmente na Inglaterra. No ano de 1238, Simão e o Escapulário. Na Inglaterra, os irmãos fundaram um mosteiro em Ailesford e iniciaram um novo tempo. Lá viveram por parte de um grupo. A rejeição da ordem. Imitando o exemplo dos primeiros irmãos. O prior-geral dos camelitas, São Simão, estoque, recorreu à oração. Diz a tradição, na noite do dia 16 de julho de 1251, Simão dirigiu-se à Virgem Maria e pediu-lhe o privilégio feudal. A proteção da senhora sobre os seus valor façalos. Em tempos de perseguição e dificuldades, neste momento, rezou esta famosa oração. Flor do Carmelo, Virgem Florida, Esplendor do Céu, Virgem Mãe, Incomparável, Doce Mãe, mais simples, sempre virgem. Sede e propício aos camelitas. O estrela ou estrela do mar, logo apareceu-lhe a própria Virgem Maria, rodeada de anjos. E entregou-lhe o escapulário que tinha em suas mãos. E disse-lhe, recebe meu filho, muito amado, este escapulário de tua ordem. Sinal de meu amor privilégio para ti e com ele morrer. Não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança. Salvação nos perigos. Aliança da paz e de amor eterno. Depois de Simão, chamou todos os frades e explicou o que havia acontecido. Acrescentaram o escapulário ao hábito. E começaram a cantar estas maravilhas. Aventura da Virgem Maria, para ajudar os camelitas. Depois, adaptou-se. O escapulário grande há uma forma menor para o povo. E muitos começaram a usar como sinal de amor à Virgem Maria. E símbolo de vida. Cristão. Fixa em Deus. Pedido em Fátima. No dia 13 de outubro de 1917. Na última aparição de suas aparições na Cova da Ira, em Fátima, A Virgem Maria uniu três devoções marianas à espiritualidade do escapulário. A oração do Santo Rosário e a congregação ao seu Imaculado Coração. Logo depois da aparição, os três pastorinhos de Fátima tiveram visões. Na primeira delas, ao lado de São José, apareceu Nossa Senhora do Rosário com o menino Jesus ao colo. Em seguida, surgiu como Nossa Senhora das Dores, junto com seu filho. O homem das dores. Isaías 53, 3 Que passava por grandes sofrimentos. Na terceira e última visão gloriosa, coroada como Rainha do Céu e da Terra, a Santíssima Virgem apareceu como Nossa Senhora do Carmo. Tendo o escapulário na mão, no ano de 1950. Perguntaram ao irmão, a irmã Lúcia. O motivo da Virgem do Carmo aparece com o escapulário nas mãos. Em resposta, ela disse É que, Nossa Senhora, quer que todos usem o escapulário. Pouco tempo depois, no dia 11 de fevereiro de 1950, O Santo Padre, o Papa Pio XII, providencialmente convidou toda a Igreja Universal A colocar em primeiro lugar, entre as devoções, Mariana, o escapulário. Que está ao alcance de todos. Entendido como vestir, Mariana, esse é de fato um ótimo símbolo da proteção da Mãe Celeste. Minha oração Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem do Carmo, Virgem do Escapulário Livrai-nos de todo o mal, de toda a doença maligna e das perseguições do inimigo. Assim como Ajudai-nos a viver Intimamente unidos A Ti E ao Teu Filho Jesus Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãs, meus irmãs, inscrevam no nosso canal, compartilhem e deixem o joinha. Conheçam outros dos nossos vídeos que estão nesse canal. Abençoado por Deus. Te abençoe. Te guarde o inimigo e reze comigo.